Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu não estou nada glamurosa ao decorrer do vídeo porque é dia de faxina, organização e doação de coisas do guarda-roupa Sim meus amores, eu vou mostrar pra vocês como que eu organizo, limpo o meu guarda-roupa Realmente eu fiz uma limpa no meu guarda-roupa Eu tirei um saco muito cheio de roupa e um meio saco de sapato até porque eu não tenho muitos sapatos Vou mostrar pra vocês como que eu organizo aqui as coisas Meu guarda-roupa estava muito bagunçado Então é isso, espero que vocês gostem desse tipo de vídeo Que... como é que fala? Como é que é a palavra? Inspire? Acho que é assim Que inspire vocês, que anime vocês a também organizar o seu guarda-roupa E bora lá conferir a faxina no armário Então gente, cara de faxina é essa aqui mesmo, essa aqui da derrota Mas vamos arrumar essa coisa que tá bagunçada num grau E eu também quero tirar algumas coisas pra doar também Porque eu acho que eu tô com muita coisa acumulada Eu sou bem apegada nas minhas coisas na verdade Mas eu acho que está bem acumulado aqui Então vamos lá, eu vou começar pelas gavetas Que estão aqui embaixo E eu tenho muita coisa mesmo pra doar Pelo menos eu acho Bom, aqui eu tenho duas Essa aqui é de roupas íntimas Então eu não vou mostrar muito Só quando eu tiver arrumadinho Porque eu acho um pouco assim pessoal Doar mesmo E essa aqui é de shorts, leggings, essas coisas Shorts molinhos, jeans e algumas outras coisas E eu acredito que tem bastante coisa pra me doar aqui que eu realmente não use Prefiro colocar a gaveta aqui na cama porque fica mais confortável pra mim Porque fica ali abaixado e tal Então eu vou fazer a limpa aqui E o legal gente, pra quem quiser se desapegar Você tem que pensar que vai fazer uma pessoa feliz Uma pessoa que não tem condição de ter certos tipos de roupas Vai fazer uma pessoa feliz E não serve mais, né A gaveta é totalmente livre Agora eu vou passar um paninho aqui Ele aqui é de roupas que eu uso Calças e shorts que eu ainda uso E aquela ali é que eu não uso Mas na outra parte do guarda-roupa eu tenho mais shorts ainda E eu vou ver também Porque eu quero colocar essa gaveta aqui para shorts Gente, eu peguei uma vasilhinha com água e álcool Aí eu mergulho um pano limpo Nessa misturinha que eu fiz E vou passar aqui Vamos guardar a roupa, né Pega um pano seco Para secar Agora eu vou abrir essa parte E aqui tem bastante shorts também Que eu quero encaixar nessa gaveta que eu acabei de limpar E eu vou retirar aqui também para doar algumas coisas Gente, por enquanto Essa e essa Isso aqui é o que eu não uso Que eu vou doar Isso aqui é o que eu uso Que são blusas e alguns shorts Bom, agora que a gaveta já está lá no lugar Eu vou separar o que é blusa e o que é shorts Lembrando que nessa gaveta Eu vou colocar só shorts Que eu uso Por calças e saias E aqui saias e shortinhos moles também Então aqui é minha gaveta de shorts Que estava panturrada E eu doei bastante Então agora eu vou arrumar A gaveta de parte íntima E depois eu volto para mostrar para vocês Porque eu não quero usar essa área Mas eu vou mostrar para vocês Como que eu organizei Tá bom? Então gente Aqui eu organizei com caixas de papelão Mas eu limpei, tá? Tudo direitinho Se você quiser caixas de sapatos novos, obviamente Caixas que você compra no 11 de 1999 Mas eu improvisei aqui Aqui eu coloquei parte de baixo, parte de cima Meias e cintos E lá atrás biquínis E espartilho, cinta, essas coisas Então, gavetas arrumadas Gente, agora eu vou desapegar de algumas coisas do cabide Tem muita coisa que eu também não uso aqui E arrumar essa área aqui de baixo E depois eu venho para esse lado E lá para cima Pronto, gente Como vocês podem perceber Já organizei, olha Essa área Tá meio por cor Como vocês podem perceber Eu tenho bastante Eu tenho bastante coisas preto e branco Então tá meio por cor Coisas pretas Bem pouco colorido E Aqui está tudo que eu doei Eu já vou colocar dentro de um saco E também, né? E roupas íntimas, gente Eu aconselho vocês a queimarem, tá? Eu não dou roupa íntima Eu sempre queimo Então Eu vou doar isso aqui Isso aqui é blusas E é para esse lado Então Eu vou só Embalar essas roupas Para eu vir organizar essa parte Oiê Gente, eu coloquei vocês em cima da janela Sou louca Gente, lá ficou dessa forma Aqui também dessa forma E agora eu vou arrumar isso aqui Gente, agora esse lado aqui Meu Deus Socorro Olha lá em cima São coisas de faça você mesma Que eu vou ter que organizar Que eu também não posso me desapegar Malo de viagem Coisas De lembranças de namoro Etc Produtos de cabelo Produtos Sapatos Que eu quero desapegar De muitos Nome de Jesus E Gavetas de blusas E bolsas Eu não sei se elas vão ficar aqui ainda Vou começar pela prateleira de produtos Que acho que tem bastante coisa vencida aqui Eu vou desapegar Coisas novas Que eu preciso Eu vou desapegar Quando eu dance E eu vou fall E nós não importa Gente, aqui ficou desse jeito Aqui eu coloquei coisas pra pele Algumas, né? Porque não coube aqui A minha caixinha de esmalte Produtos de cabelo Perfumes E agora eu vou arrumar aqui em cima E aqui em cima Como eu disse lá em cima Eu nem mostrei pra vocês Porque eu só organizei mesmo Eu coloquei algumas caixas de faça você mesmo aqui A minha mala Essas eu coloquei de fotos Lembranças E eu organizei assim mesmo Aqui É coisa do meu namoro Do meu 15 anos Lembranças Tudo lembranças E vocês já viram como é que ficou aqui Agora Vou cuidar dos sapatitos E pretendo colocar todos os saltos aqui Como era antes As bolsas eu vou colocar aqui Mas eu vou organizar por cor também, né? É bem fácil organizar por cor Então bora aqui Arrumar os sapatos E doar algumas coisas Olha aqui eu coloquei os meus dois tênis Aqui saltos e saltos e saltos Agora eu vou arrumar as rasteirinhas aqui Gente, ó Aqui ficou as rasteirinhas Só Eu acho que eu vou botar minhas calçadinhas aqui Pra lá do outro lado ficar as luminárias Pra mim ter espaço pra guardar as luminárias E aqui embaixo ficou os sapatos da minha mãe Todos dela E aqui os meus E agora eu vou arrumar as gavetas E também doar Essas duas gavetas é só de blusas Então bora arrumar E aí Tchau! 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 E pra doar, deu esses dois sacos, esse aqui é de roupa e esse aqui de sapatos. Então é isso, princesas, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe meu like, se inscreva aqui no canal e me acompanhe nas redes sociais. Quando eu não estou aqui, eu estou lá falando com vocês. E estamos no hashtag rumo a 50k da Adria, eu estou muito ansiosa pra chegar a 50k. Me ajuda, compartilha esse vídeo com a amiga que tá no quarto da Amazona e ela tá sem coragem. Eu vim aqui encorajar ela, entendeu? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!